A TRE define por sorteio o tempo de propaganda eleitoral gratuita e a ordem de inserção dos candidatos nos programas de rádio e televisão. Lei do táxi acessível vigora há seis meses, mas somente um dos quase 4 mil taxistas da capital adaptou o veículo. Propostas que impedem que as escolas públicas e privadas expulsem alunos envolvidos em transgressões têm votação adiada. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral realizou o sorteio e definiu o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Às terças, quintas e sábados serão veiculados os programas dos candidatos a deputado federal e presidente da República. Às segundas, quartas e sextas serão reservadas aos candidatos a governador, deputado estadual e senador. Na TV, o horário eleitoral gratuito vai da 1 da tarde até a 1h50 e às 8h30 da noite até as 9h20. No rádio, a propaganda ocorre das 7h às 7h50 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e cinquenta. O TRE Gaúcho explicou como os partidos políticos e os veículos de comunicação devem proceder para que não ocorram atropelos durante a veiculação da propaganda eleitoral gratuita e das inserções nos intervalos de rádio e TV. O TRE exerce um papel, digamos assim, de mediador entre os partidos e os meios de comunicação no sentido de chegar a um consenso, de acordo com os parâmetros que a lei estabelece, para a veiculação da propaganda eleitoral. Estabelecendo a ordem em que essa propaganda será veiculada, o tempo que cada partido ou coligação terá, de acordo com o que a lei estabelece. No primeiro turno das eleições, a propaganda gratuita vai começar no dia 19 deste mês e terminar em 2 de outubro. Os gaúchos vão às urnas no dia 5 de outubro para escolher o presidente da república, o governador, senador, além de deputados federal e estadual. O TRE também realizou sorteio para definir a ordem de exibição dos programas partidários na propaganda gratuita, mas a sequência só vale para o primeiro dia, já que no seguinte haverá rodízio. Conforme o sorteio, a ordem do primeiro dia da propaganda gratuita dos oito candidatos ao governo do estado, com o tempo total de 20 minutos, será a seguinte. Tarso Genro, da unidade popular pelo Rio Grande, com o tempo de 5 minutos e 9 segundos. Roberto Robaina, da frente de esquerda, com 54 segundos. Vieira da Cunha, da coligação O Rio Grande Merece Mais, tem 2 minutos e 30 segundos. José Ivo Sartori, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, conta com 5 minutos e 2 segundos. Humberto Carvalho, do PCB, tem 50 segundos. Em seguida, vem Anamélia Lemos, da coligação Esperança, que une o Rio Grande, com o tempo de 3 minutos e 50 segundos. Edson Stivalet, do PRTB, e João Carlos Rodrigues, do PMN, tem 51 segundos cada. E a disputa pelo Senado terá 10 minutos de inserção. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou também a ordem de veiculação das propagandas. Beto Albuquerque, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, com 2 minutos e 34 segundos. Olívio Dutra, da Unidade Popular pelo Rio Grande, com 2 minutos e 38 segundos. Simone Leite, da coligação Esperança, que une o Rio Grande, terá 1 minuto e 58 segundos. Ciro Machado, do PMN, com 29 segundos. Lazia Martins, da coligação O Rio Grande Merece Mais, com 1 minuto e 18 segundos. Rubens Goldenberg, do PRP, com 30 segundos. E Júlio Flores, da frente de esquerda, também com 30 segundos. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou há pouco o primeiro relatório parcial das prestações de contas dos candidatos que concorrem às eleições este ano. O documento detalha os recursos recebidos para financiamento de campanhas e os gastos prévios realizados. Os dados podem ser acessados no site do TSE. E hoje é o último dia para a Justiça Eleitoral publicar a nomeação dos mesários que trabalharam nas eleições. Mais de 107 mil pessoas foram convocadas para atuarem nas sessões eleitorais no Estado. Neste ano, o número de mesários aumentou 2,33% em relação às eleições de 2010, quando foram convocadas cerca de 105 mil pessoas. As zonas eleitorais são responsáveis pela nomeação dos mesários, que são quatro por sessão. Presidente, primeiro e segundo mesários e secretário. Quem trabalhar nas eleições tem direito a dois dias de folga por dia trabalhado na votação e vale a alimentação de 25 reais. Podem ser convocados eleitores entre 18 e 70 anos. E encerrou agora há pouco o prazo para partidos e coligações substituírem candidatos a deputado federal e estadual. O prazo vale para as candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral e para os casos de renúncia da disputa ou expulsão dos partidos. Em caso de falecimento, a alteração pode acontecer após esse prazo. Para candidatos a presidente, governador e senador, a substituição pode ser feita até 20 dias antes das eleições. 50 anos do golpe de 1964 em exposição no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. A mostra propõe uma reflexão sobre os primeiros 10 anos da ditadura e a atuação da mídia. Frases de efeito como o Brasil, ame ou deixe, e ninguém segura este país, retratavam uma nação embalada pelo desenvolvimento do Brasil e pela suposta proteção contra os comunistas. O Brasil das manchetes nas revistas, jornais e cartazes vendia a receita militar como solução de democracia. Por medo da censura ou por interesses diversos, parte da mídia se aliou à política do governo e ficou conhecida como chapa branca. E essa imprensa não divulgava à população as graves violações aos direitos humanos. Aquele processo antidemocrático justamente de exílio, de repressão, de falta de democracia, de falta de liberdade, enquanto que os discursos mostravam o contrário. Mostravam a ideia de um Brasil, ame ou deixe, para frente o Brasil. Toda aquela ideia de um Brasil ufanista, mas que na verdade a gente sabe que era um discurso que na prática era falso. A base da exposição é um acervo oficial de fotografias dos governos de 64 a 74 no Estado. Contudo, a direção do museu propõe um resgate com jornais e revistas retratando o período. É um material que simplesmente você olha uma imagem e tira conclusões. Você tem que parar, pensar, refletir sobre ela, refletir o que tem por trás daquilo ali, o que estava se construindo por trás de uma imagem ou por trás de um discurso. Aqui a gente vai perceber muito o Brasil e a sua relação com os Estados Unidos, a sua relação comercial, a sua relação inclusive na área da educação. Então as transformações que o Brasil vinha sofrendo, que não eram transformações necessariamente que iam trazer um benefício para a população. A exposição tem entrada franca e pode ser visitada de terças a sábados das 9h às 6h da tarde. E assista no próximo bloco. Conselho Estadual de Educação adia a votação de proposta que veta a expulsão de alunos transgressores de escolas públicas e privadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho